Olá, Sagitário! Oi! Esse é o seu vídeo diário, especialmente para você. Vamos ver aí a sua energia, né? O que você vai estar vibrando, desejando, sonhando, emanando ao universo para essa quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. Desejo boa sorte. Bora ver lá a sua energia para esta quinta-feira. Já caiu... Eu vou aceitar. Vem com uma energia extra. Ok. Vou te dar um verso. Essas são as suas energias para esta quinta-feira. Vejo que você vem na quinta-feira só pensando no dinheiro. Dinheiro, abundância, negócio, trabalho. Mas, fora isso, também eu vejo que você vem aí com... Vem. Vem com... Proteção espiritual, né? Principalmente voltado lá do trabalho e dinheiro. Eu vejo bênção a você. prosperidade. E você vem aí buscando pela sua independência, principalmente financeira, né? É... Para tentar aí resolver problemas, principalmente problemas financeiros. Sim. É... Talvez nesta quinta-feira você possa aí ficar um pouco meio que isolado. Não fisicamente, mas mentalmente. Pensando, mas tocando aí com você mesmo, suas próprias ideias. É... Como resolver alguma situação aí nesses exato momento na sua vida. Isso tá te causando um pouco de aflito aí. Ahn... Preocupação, né? E eu acredito que seja voltado pro lado dinheiro. Ahn... Fica muito quieto, mas isolado. Não vai resolver seus problemas, certo? Ou sagitário. É... Você pode até aplicar aí... Uma parte, só o dia, algumas horas, talvez, alguns minutos. Depende de cada um, né? Ahn... Sim, refletindo um pouco meio. Vai querer ficar meio quietão na sua. Mas, ficar o dia inteiro também aí já é demais, certo? É... Tudo bem que você esteja, esteja precisando nesse exato momento aí, de um momento de, né? Pra colocar sua mente em dia, seus sentimentos também em dia. Mas, o dia inteiro também ficar emburrado aí, quietão... Não vira, as pessoas de sua volta vão achar que você está mal-humorada ou desfazendo delas. Então, hum... Um pouco, tudo bem. Mas, o dia inteiro também já fica meio que estranho. E, traz, tipo, desconforto pras pessoas que convivem aí no seu dia-a-dia, né? Então, bora lá. Saber lidar com suas próprias energias, tá? Problemas todos nós temos. Ninguém escapa, ninguém... Ninguém escapa disso. Então, você tem que aprender a lidar com o seu mental, as suas dores, suas faltas, seus problemas. E, na presença de terceiros, você tem que... Não deixar transparecer tanto isso, porque ninguém tem culpa dos seus problemas, certo? Tem alguém próximo de você e está passando por uma perda. Não vejo que seja você. É alguém próximo a você. Pode ser um familiar, um amigo. Você pode sair, tá? Sendo uma perda, né? Uma perda... Perda mesmo, de morte mesmo, tá? É. Alguém falecendo, sim. Essa pessoa já estava bem depressiva, bem doente. É. Você perca mesmo e... Bom, ninguém fica pra semente, né? O que cabe é você... Ajudar essa pessoa aí... Emocionalmente falando, né? Nada do que você falar, fazer, vai trazer a pessoa de volta, é lógico, mas... Ser solidária, a pessoa já está de bom tamanho, né? Não tem muito o que falar nessas horas, sinceramente. Tem as pessoas que rasgam ali e ficam falando, falando, falando. Não viram, principalmente nesses momentos. É só a sua companhia ali e dar um abraço, muitas vezes já é o suficiente, sabia? Uhum. É só isso que muitas vezes a gente precisa num momento desse. Não que a pessoa fique lá falando, falando, falando. Quer dizer, você já está perturbado, triste, com a perda. E se vier terceiro, se ficar falando, 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 aí não vira também, né? Então, é isso. Só apenas dar um abraço na pessoa e falar que você sente. Sente muito pela perda dela. E se precisar, você está ali. É isso. Nada mais do que isso. As pessoas, muitas pessoas, às vezes, confundem, né? E o cabal. Bom. Uma hora eu vou fazer um vídeo, especialmente só pra isso. Já virou uma aqui dentro. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Eu vi, eu vi. Achei. Tá aqui. Eu sei. E eu vi ela virando. Ok, gratidão no verso. Bom. Tá meio impaciente, né, Sagitá? Tá assim, impaciente aí. Eu espero pra você, grande. Você quer tudo pra hoje, pra hoje. Resolver tudo hoje. Dinheiro pra hoje. Trabalho pra hoje. Amorzinho pra hoje. Tudo pra hoje. Não é assim que funciona. Tem que esperar tudo. Tem que ser o tempo pra acontecer. Ah, já orei. Já acendi vela. Já não sei o que. Já fiz promessa em nada. Não é assim, né? Não é no seu tempo. É no tempo de lá. Lá. E o tempo deles não é igual o nosso tempo. Então, você tem que esperar. Bora lá pras suas precauções. Vem-se pra esta quinta-feira. Cuidado com a altura. Se você for trabalhar ou passear nessa quinta-feira. Ah, a gente vive no Japão. No Japão. Pra quem não sabe, tem vários... Tem uns horários e dias loucos aí de trabalho. Sim, é possível uma pessoa estar folgando, descansando e passeando numa quinta-feira, presa na quinta-feira no Japão. Sim, é possível. Porque tem muitas pessoas que trabalham os finais de semana e só tem a folga durante a semana. Então, se você estiver passeando ou trabalhando, cuidado com as alturas. Cuidado com comida cruas nesta quinta-feira, principalmente se você for consumir peixe. Que aqui a gente tem muito costume de comer peixe cru, né? E fique longe de água nesta quinta-feira. Qualquer tipo de água. Pode ser rio, mar, poço. Poço, principalmente poço. E lagos. Cuidado com tudo que tiver folho tóxico, né? Não sei, eu vejo uma caixa coberta. Eu sei que é alguma coisa tóxica. Não sei o que tem dentro dela. Não sei. Cuidado pra não estar se contaminando com esse produto. É o que veio pra você. Bora lá. Pra sua cartinha aqui dos arcanjos, né? Sensibilidade. Veio pra você o arcanjo. A miel. Você é extremamente sensível às energias e às emoções. Neste momento. Honra. Honra a ter, né? Honra a ter a ti mesmo. A você mesmo. E as tuas emoções. Boa, né? Boa mensagem. Essa é a sua cartinha aqui. Do arcanjo. Do oráculo dos arcanjos. Gratidão. Boa mensagem. Boa mensagem.